e aí e aí e agora sim olá tudo bem e tá montado viu é só e só clicar no microfone é pronto ótimo tudo bem tá tudo bem e você e a saúde sua da família e principalmente aqui ó a cabeça né porque a física te dá um jeito a física se dorme acorda bem a mental é verdade tem razão ó mas eu vou mais um professor você ganha um amigo aqui viu quero ser bem quero seu sucesso conta comigo tá tá joia eu tô não sei se você lembra eu fiz uma reunião com meu esposo há um tempo atrás com o senhor sobre um contrato é que esse contrato tinha a validade de um ano né data de início e data de fim né e aí o senhor na época nos orientou com relação à jurisprudência que já existia né porque o inquilino ele não é quis assinar o novo contrato falando que aquele lá poderia ser prorrogado né eu não sei se eu lembra desse caso é e aí assim que que eu fiz é mandamos uma mensagem para ele né conforme a orientação do senhor só que mesmo assim ele insiste não fazer ou termo aditivo né ajustando contrato nem assinando um novo contrato ele é um inquilino que paga em dia só que a gente tem aquela preocupação se um dia o proprietário resolver né pegar o imóvel de volta por algum motivo tem aquele lapso lá de não cumprimento do contrato de 30 meses nem a gente fica receioso com relação a isso aí é eu eu até mandei para o pessoal do seu escritório contrato ontem para o senhor dar uma olhada eu até esperei um pouquinho para entrar porque eu separei ele imprimir eu gosto muito de imprimir então tá aqui já é e fala uma coisa esse inquilino deixa eu ver se eu lembro da história direitinho né porque eu sempre lembro de vocês eu vou lembrar sempre mas da história às vezes eu cafundo né é muita coisa é muita coisa é é um mesmo inquilino tava dando problema e pagava não atrasar não ele sempre pagou em dia para mim de nossa preocupação é realmente deixar um contrato em aberto é isso esse esse foi um dos primeiros contratos quando nós abrimos a imobiliária tempo atrás que nós fizemos não contato que inclusive tá mais simples que hoje a gente já ajustou muita coisa aí quando decorrer do tempo e aí assim fizemos esse contato de um ano foi a pedido do cliente né é então como a gente colocou data de início e data de fim nós entramos em contato com ele para poder fazer a renovação e ele falou que não tinha que fazer que era automática né só que o nosso não tem lá falando sobre a questão é de renovação automática e eu sempre falo né o inquilino quando fala isso o locador já demonstra ser casca de ferida porque tudo resolve conversando numa boa você resolve né já responde com arrogância pedra no peito né pedra no peito né não é é ele na realidade ele acha que ele às vezes a gente entende que ele acha que sabe tudo pelo fato da mãe ter locações pelo fato da mãe ser advogada enfim mas esse não é nenhum mérito então o mérito é realmente resolver e ainda nossa causa segunda aí ela fala que teria data de início e data de fim só que lá no parágrafo 8º tem tem um tempo que a gente fala assim na hipótese de não renovação ou prorrogação desse contrato a parte que desejar desocupar o imóvel tem que avisar com 30 dias eu não sei se esse parágrafo interferia e pode interferir nessa questão entendeu que eu lembro que tinha uma jurisprudência nós enviamos lá para ele é um mandamos para ele a né um texto falando que nós teríamos que renovar explicando todo o contexto e mesmo se ele insiste não renovar e aí assim querendo ou não eu tenho que resguardar meu cliente claro claro a parte neutra do negócio aqui a gente conseguir outra coisa eu acho que a intenção é nunca manter um casca de ferida né eu acho que é que nem amizade amizade ruim melhor não tem não agrega valor melhor não tem e inquilino né que nem vocês são administradores estão começando um trabalho lindo você e o marido poxa vai ficar passando nervoso porque uma pessoa dessa faz passar nervoso né é se não tem no contrato uma cláusula dizendo que existe renovação automática não tem renovação automática é se a ideia é não deixar o contrato por prazo indeterminado e é o correto tem que fazer um novo contrato é não tem gente que faz aditivo né o correto é fazer um novo contrato seria o mundo ideal porque a gente faz um novo contrato já ajusta algumas coisas que ficaram pendentes no outro agora e você vê você vê como a a ignorância o ego né a arrogância é a maior burrice que tem porque qualquer maior interessado tem um contrato renovado bonitinho é um inquilino para inquilino gera segurança para ele você vê como ele tá sendo mal orientado a arrogância é uma burrice né porque hoje se vocês se invocarem e o locador se invocar falar não a gente não quer mais esse casca de ferida não quer vai vai com Deus se ele não sair dá para fazer um despejo por denúncia vazia e porque e porque despejo por denúncia vazia porque não precisa nem fundamentar o despejo a gente fundamenta falta de pagamento é descumprimento de causa contratual falta de pagamento dos acessórios ato ilícito né se aluga um imóvel e a pessoa monta uma boate é desvio do contrato então você aluga para comercial pessoa também mora então o despejo a ideia que a gente tem que ter um fundamento para despejar alguém porque a ação despejo é uma rescisão de contrato de locação mas nesse caso não nesse caso ele tá tão mal orientado que ele tá dando a vocês a opção de fazer o que uma ação despejo por denúncia vazia denúncia vazia quer dizer o que que não precisa ser fundamentado então olha que situação olha como que burrice de forma arrogante e desnecessária ele tá agindo porque o contrato novo seja um aditivo um contato novo só iria o que proteger ele né e aí assim doutor que a gente precisa de um parecer né do senhor até um parecer escrito mesmo até pra gente poder levar o proprietário né é informando sobre a situação até para ele tomar a decisão porque a decisão não cabe a gente ele é um inquilino que paga bem porém a gente está com essa dificuldade nessa inovação de contrato então eu preciso levar para o cliente essa situação já comparecer né do jurídico informando né igual eu lembro que você tinha mencionado que tinha algumas jurisprudências sobre o tema então nós precisaríamos fazer verificar isso só conta comigo sim conta comigo sim eu acho que eu lembro até que a gente conversou né a pessoa julgue fazer uma assessoria mas você viu como é legal fazer isso quando precisar marco a mentoria se é mais barato eu consigo ajudar e tô sempre aqui à disposição vocês ganharam um amigo então eu tô à disposição sim eu acho muito melhor do que fazer assessoria não compensa pelo volume né amanhã se Deus quiser a hora que vocês atingirem quintos imóveis vai conseguir né aí sim a gente faz parceria e vocês vêm até de helicóptero aqui no escritório combinado e aí assim então se eu consegue emitir esse parecer da gente baseado nesse contato aí e no que nós conversamos faço faço um parecer sim esse parecer que que eu vou fazer eu vou tratar da questão do contrato contrato tá por prazo indeterminado certo e é verdade vou tratar um ponto que a gente tem que tratar a cláusula automática renovação automática porque ele né a gente pode usar isso num processo o cliente precisa entender que não tem renovação automática sem cláusula e a denúncia vazia ou seja ó realmente não quer por mais que ele pague direitinho não quer então denunciar são vazia eu acho que esse parecer a gente precisa trabalhar três frentes o contrato se não foi renovado novo aditivo está por prazo indeterminado não existe renovação automática sem cláusula não existe e a denúncia vazia ou seja o sujeito está muito mal orientado né você vê que o ego faz com a pessoa né e aí assim a gente passa nesse parecer pro proprietário né ele decide o que ele quer né aí eu não sei se seria guiava também apresentar esse parecer para ele né como inquilino né parecer do jurídico é informando que como não tem cláusula de prorrogação é que realmente precisamos fazer um outro contrato né para verificar o que que ele vai fazer e aí se porventura ele não quiser aí eu levo para o proprietário e o proprietário toma a decisão né que melhor vai ser para ele aí eu acho que a administração de vocês né para que vocês vão ter muito sucesso é sempre assim neutra quando a gente entra muito lado emocional a gente fica mal fica mal dá estresse ou seja profissional ó essa cláusula automática não existe o para o contrato é por prazo determinado agora cabe a você quer manter ele vai ficar nessa situação né um contrato por prazo determinado a ele paga direitinho então deixa tudo bem não não eu não quero manter porque eu quero um contrato assinado a gente faz uma notificação notifica ele para desocupar a não quero desocupar ação denúncia vazia e pede eliminar ele vai sair até com uma eliminar a verdade é essa tá deixa até marcar aqui eliminar também porque caso não sai comunicou 30 dias pede para sair e faz isso joga joga para ele colocador aqui que você quer nós estamos aqui para ajudar quer fazer ação vai ter um gasto com jurídico né tá bom ajudo vocês sim é esse parecer aqui eu não vou cobrar o que eu cobre um parecer de um trabalho litigioso né de um processo tem que estudar um aparecer mais simplificado mas bem fundamentado eu vou cobrar um salário mínimo tá bom tá eu vou verificar com o pessoal porque para mim a gente conseguir como o seu já deu o parecer do senhor aqui é vamos supor nessa reunião que nós estamos fazendo eu pensei que isso só descreveria por um papel entendi o que eu posso o que eu posso mais nada formal é porque o parecer na verdade o parecer parecer eu teria que sentar pelo menos um umas duas três horas para fazer fundamentar com jurisprudência tudo agora eu posso fazer um parecer simplificar no whatsapp eu mando para você um parecer bem feitinho simplificar para você poder mandar para o proprietário é uma saída isso não gasta nada eu quero o mais simples possível que eu não estou querendo o gasto nesse momento entendi entendi eu vou fazer isso eu vou fazer um parecer ao final da nossa conversa eu vou usar até o nosso tempinho eu faço um parecer bem fundamentado no whatsapp vou colocar parecer jurídico professor júlio e aí você pode mandar para quem você quiser e aí pelo menos ele está ciente até que você usou o jurídico te ajuda sim tá ajuda fechado fechado o importante é te ajudar só para só para não tomar muito tempo e o senhor até ter esse tempo e o senhor fazer isso aí deixa eu só te fazer mais uma pergunta aí eu gostaria que nem divulgasse no youtube e tal tá bom tá bom fica até aí é não é